Oi família beleza pra quem não me conhece sou Oliveira Sete trazendo mais um vídeo primeiro vídeo desse canal desse ano e hoje a gente está aqui na nossa casa nova de olímpia é e vou mostrar um pouquinho dela para vocês vão fazer um tourzinho para vocês verem e é isso um um tour pela nossa casa nova e aí ae no one's on your mind we do this all the time we fight and then we fight you know I'm yours, you're mine Oh mine, I'm yours, you're mine I'm mine Why you keep on asking about my friend bone? Mess around and put up in the friend zone With you it's like being in the end zone Touchdown, touchdown, ayy I be in the box like it's bento Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't a game running through your tempo Bust down, bust down, ayy Ae no one's on your mind We do this all the time We fight and then we fight You know I'm yours, you're mine All mine, I'm yours, you're mine All mine, I'm yours, you're mine Blas para do a bit with you info Tell em dudes fall back like it's limbo Don't complicate things, keep it simple Hold it down, hold it down, ay, ay Love you like my family, we can't phone Love it when you smile, show them damn bones Love it when you be my little nympho Bust it down, bust it down, ay I know what's on your mind We knew this all the time Esse foi o videoclipe da nossa casa nova de Olímpia Pra quem gostou, deixa aquele like Tá ligado que fortalece pra caramba o nosso canal E é isso Um beijo, um abraço E até o próximo vídeo Valeu!